Perca 3 quilos em 3 dias com a dieta do abacaxi. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixa um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Você precisa emagrecer urgente e não sabe mais o que fazer? Saiba que o abacaxi, além de ser uma fruta deliciosa, pode também ser um grande aliado no processo de emagrecimento saudável. Aprenderemos hoje uma dieta do abacaxi, que vai fazer você secar até 3 quilos em 3 dias. Você vai emagrecer de forma natural, sem remédios e sem nada que seja maléfico para a sua saúde. Esta dieta é bem saborosa e fácil de fazer, e usa o abacaxi como um potente aliado para queimar as gorduras em excesso. Sei que emagrecimento é um assunto que agrada muito às mulheres. Agora, vamos aprender tudo sobre a dieta do abacaxi e secar aqueles quilinhos indesejados? Vem aprender como fazer esta poderosa dieta para emagrecer rápido comigo! Dieta do abacaxi para emagrecer urgente. O bacana desta dieta é que no período que se faz ela, você não passa fome e nem fica desnutrido, pois possui alimentos super saudáveis que vão deixar você bem alimentada. Esta dieta funciona porque o abacaxi é diurético e ajuda a eliminar as toxinas do corpo. O abacaxi é rico em vitamina C, potássio, magnésio, iodo, ácido fólico e é uma fruta super completa, que vai nutrir e desintoxicar seu corpo. Esta dieta deve ser seguida por 3 dias, e nesses 3 dias você pode secar até 3 quilos, variando um pouco de pessoa para pessoa, é claro. Tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados, mas só pode ser feita por 3 dias, combinado? Se quiser repetir esta dieta, pode esperar 60 dias e depois fazer por mais 3, assim sucessivamente. Cardápio da dieta do abacaxi para emagrecer rápido. Café da manhã. Durante 3 dias, você deve tomar café da manhã com 2 fatias de abacaxi e 1 fatia de pão. No meio da manhã, tome chá da casca de abacaxi feito em casa. Você só tem que ferver a casca de abacaxi por cerca de 20 minutos em 250 ml de água. Em seguida, deixe repousar e esfriar até a temperatura ambiente. Então, é só tomar o chá. Almoço. Para o almoço, você pode comer 200 gramas de peito de frango ou peixe grelhado, temperado com um pouco de mostarda e um pouco de sal. Na sobremesa, coma 3 fatias de abacaxi. Lanche da tarde. Quando chegar a hora do lanche, você pode comer abacaxi com iogurte desnatado. Jantar. Na sua última refeição do dia, você pode comer um purê de legumes feito com cenoura, chuchu e batata doce. Acompanhe com uma salada de alface, cubos de abacaxi e um pouco de frango ou peixe. Na sobremesa, 3 fatias de abacaxi. Observações. Como já dito anteriormente, esta dieta só pode ser seguida por no máximo 3 dias. Se precisar fazer mais que isto, tem que dar uma pausa de 60 dias e depois pode fazer por mais 3 dias novamente. Evitar exercícios físicos pesados durante a dieta, porque você não está consumindo calorias suficientes, então não tem energia suficiente. Depois de terminar a dieta, se você não seguir uma alimentação adequada, pode voltar a recuperar o peso perdido dentro de alguns dias. Esta dieta funciona como os primeiros passos de uma reeducação alimentar. Então, se esforce para manter uma alimentação saudável depois dela. Se possível, use abacaxis orgânicos. Se não, veja o que fazer para, pelo menos, minimizar a presença de agrotóxicos. Só faça esta dieta se tiver com sua saúde em dia. Ela pode ser perigosa para quem tem algum problema de saúde. Neste caso, só faça com a autorização do seu médico. E aí, gostou da dica? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo.